A mercadoria que vinha de Portugal para o porto de Recife e Olinda Esse material que vinha para cá, as comidas principalmente, bens de consumo Chegava em Recife, Olinda, Igarassu, Itamaracá, para que alimentasse a população Vinha da Europa, principalmente Portugal, Espanha, França, Holanda Os primeiros holandeses para acabar, os franceses E essa mercadoria que vinha para alimentar esse pessoal devia demorar 3, 4 meses Enquanto os navios iam na Europa e retornavam para trazer novos alimentos, novos bens de consumo E esse alimento estava se perdendo, em menos de 30 dias acabava Então os dirigentes das capitanias, das Sés Marias também Começaram a procurar, a se interrogar por que estava desaparecendo essa mercadoria No início da colonização do litoral pernambucano e brasileiro O que aconteceu? Foi só o litoral onde foi habitado E foi utilizado principalmente as terras de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Bahia Muito utilizado para a produção de cana-de-açúcar O pessoal estava saindo da Europa para ir para a Índia buscar cana-de-açúcar E outras especiarias Tinha que rodear a África todinha Por acaso encontraram o Brasil Não, a gente descobriu Só que antes já tinha passado chineses por aqui Outra pessoa já tinha passado bem, mas não registraram Registraram, mas não divulgaram Algo que aconteceu O governo das Sés Marias, das capitanias Começaram a ver que precisava de alimento de gado também, de carne E as fazendas vieram para o interior Os caminhos que tinha na época eram leite de rio Leite de rio Rios com água ou sem água, mas eram os caminhos que ele tinha O resto era mata, não tinha estrada ainda Esse pessoal subiu o leite de rio e começou a estalar as fazendas na região agreste Vieram para o sertão também E esse pessoal prestava de alimento E essa comida que chegava até o porto de Recife Terminava tendo que vir para o interior Então, nessa caminhada para o pessoal de geologia, geografia Que eles mandaram para o interior para saber Onde era que essa mercadoria ia parar Começaram a descobrir Esse relato, esse mapa mostra o pessoal subindo o rio Capabaribe Chegando primeiro na região, chegando na fazenda do Espírito Santo Aqui próximo a Pão de Açúcar Tem uma fazenda ali De lá, mais uma légua Chegaram aqui na confluência do Itapera com o Capabaribe Encontraram algumas casas que eles chamaram as casas de Itapera Terminou ficando o nome do rio Itapera Algumas casas E dali para a frente eles encontraram a fazenda Poço da Lama Mais uma légua Chegaram até Poção De Poção desceram para o Moxotó O Pajé Udo, o Pajé Udo desceram para o Fão Francisco Eles roteiam todinho Nesse mapa estava o registro, tudo isso Santa Cruz, na época, essa área da região de Santa Cruz Aqui pertencia a uma cismaria da Paraíba Na cismaria da Paraíba? Cismaria dos Cariris E é? Que eram os índios dos Cariris que habitavam aqui Que ao lado da igreja matriz tem um cemitério deles Um cemitério indígena Cemitério indígena? Sim, eu tenho ferramentas de lá Machado de pedra, faca de pedra Tudo material lítico, né? Escavando cisterna nas calças das casas Encontraram Tem um cemitério naquela secretaria da igreja No local que ela fez o espaço ali para a exposição Tem um cemitério ali embaixo Mitifica-se a figura do Antônio Burgos E esquece a figura dos Cariris Não, os Cariris porque era uma tribo indígena Que habitava mais do Rio E aí a gente vê o pessoal comentar Principalmente da igreja Comentar o Antônio Burgos Mas a gente procura algum registro dele Mais na frente Que esse camarada Se ele realmente existiu Ele não caiu de paraquedas aqui Exato Aqui depois sumiu Deve ter algum registro por onde ele passou Então o senhor vê como a questão de Como conciliar o meio ambiente Que é parte viva da memória da cidade Com o crescimento econômico E a pujança comercial Eu levo isso por conta dessa pujança comercial A cidade deu um salto Em pouco tempo Ela cresceu bastante A população dela Cresceu no ritmo vertigioso O êxodo rural O pessoal que estava lá no interior Estava em outro município Que vieram para cá Foi em grande quantidade E em pouco tempo Isso fez com que a cidade Inchasse Ela cresceu de uma maneira Mas não desenvolveu Em determinado período Ela está começando a desenvolver agora Você é uma pessoa pública Imagina que o professor já deu Mostras do seu trabalho em outros locais E tem contato com pessoas de outros locais Quando uma pessoa lhe pergunta Tu é de onde? O que é que o professor fala? Além do nome da cidade O que é que o professor fala para as outras pessoas Como características da cidade? Mas eu falo a questão desse desenvolvimento Que teve aqui E que aqui ainda Mesmo que a gente não queira Ainda tem cultura Que a própria população ainda está Tentando descobrir isso A não ser os mais velhos Sei lá da minha idade Eu não sou tão velho Não também sou tão novo Mas tem pessoas que Sabem dessas histórias aí também Sabem que a cidade precisa dessa cultura E eu digo com o maior orgulho Sou de Santa Cruz Pois é, Márcio Como você disse Não sou da cidade Eu sou natural de Recife Com minhas famílias Tendo raízes Principalmente em Limoeiro E Bezerros Mas estou aqui desde os 8 anos de idade E acabei Devido a minha opção Para estudar História Criando uma identidade com o município Pesquisar sobre a história do município E tentando incentivar os alunos A ter essa mesma identidade Em 2013 Na escola Malaquias Eu fiz um levantamento Em uma pesquisa Dentro da escola Onde 70% do nosso alunado Lá da escola Malaquias À época Eram Ou eles Ou seus familiares São de raízes De outros municípios De outros estados E não necessariamente Santa Cruz do Capari E a partir desse levantamento De mais de 70% Dos alunos Serem de outro município Aos poucos Nós fomos detectando Da falta de conhecimento Da história do município Da história de Santa Cruz do Capari A partir do momento Que você não conhece A história do município A história da cidade Isso vai fazer com que Falte uma identidade com a mesma A partir de 2013 Nós começamos um projeto Denominado Santa Cruz do Capari Minha cidade Minha história Justamente para fazer Com que o Educando Ele crie um elo Uma identidade Com a cidade De onde ele está vivendo Para a partir daí Ele tendo essa identidade Ele saber Conseguir Reivindicar mais Para o município Reivindicar Não apenas A questão econômica Onde várias dessas famílias Vieram para cá Pela questão econômica Mas reivindicar A preservação cultural Social Do nosso município E isso é importante Justamente Porque faz com que Não apenas Ele comece a reivindicar Mas comece a reivindicar Exatamente Ter o seu local de memória Isso é importante E não apenas A identidade com a economia Do município Que isso ocorria muito Até pouco tempo atrás As pessoas vinham para cá Pela identidade econômica Em busca de dias melhores Mas a identidade cultural Social Histórica Com a cidade Não existia Então é a partir de projetos Como esse Que nós possamos Incentivar Não apenas Os filhos da terra Mas esses filhos Adotivos Que Santa Cruz do Capo Paribe Tem Que são muitos Hoje É uma população Bem maior De filhos adotivos Do que Os filhos da terra Para que eles Também consigam Conquistar essa identidade Com o município Então o projeto Que criei em 2013 Lá na escola Malaquias Cardoso Que hoje Eu aplico Na Erem Luiz Alves Tem Essa tentativa De fazer com que Os filhos adotivos Se sintam filhos da terra Cria essa identidade Nos locais de memórias Que Santa Cruz do Capo Paribe Oferece Como é que é Despertar o interesse Do aluno Do jovem Ali numa faixa De 15 a 20 anos De uma história Que digamos Não pertence a ele Não apenas Na metodologia Em sala de aula Mas não apenas Usar a questão teórica Mas a questão prática Eu costumo utilizar Em minhas aulas A parte Dentro das paredes Da escola Utilizando imagens Antigas Mostrando como era A cidade de Santa Cruz Do Capo Paribe Por exemplo Muitos dos nossos jovens Que eu dou aula hoje Eles não lembram sequer A feira aqui no centro Já lembram do Moda Centro É pra cá A memória deles Tá mais do Moda Centro Pra cá De nossos jovens E aí Através de utilização De imagens De produção Historiográficas Principalmente De monografias Que é o volume maior De relatos históricos Da cidade Mas também Utilizando o campo Saindo da escola E vindo Principalmente Para o centro histórico Por quê? Porque a partir do momento Que ele viu Algumas imagens antigas Em sala de aula E vai tentando Observar Como é A cidade de hoje Ele vai ter Esse choque cultural Ele vai ter Esse choque histórico E um dos Principais pontos Que nós utilizamos Em sala de aula É aqui A Avenida Pazuzinha O aluno Que vê uma imagem Da Avenida Pazuzinha Na década de 50 E olha que é década Da emancipação Da cidade Da década de 50 Do século 20 E vê hoje Vai observar A diferença De como era A rua A rua aqui Ainda sem calçamento Do primeiro cemitério Da cidade Que era aqui Na Avenida Pazuzinha E aí ele vai Observando O que tinha E o que tem hoje Como era E como é hoje Muitos alunos Por exemplo Se espantam Quando A gente chega ali Onde é a pracinha Do Banco do Brasil E eu vou mostrando Que tinha dois cinemas Populares Os denominados Cinemas de rua E que hoje Não tem mais Sala de cinema Em Santa Cruz Do Capabari Para você assistir Cinema Você tem que ir Aos grandes shop Centro Trazendo até Um relato interessante Nesse final de ano Após a prova Do Enem Do primeiro dia Muitos alunos Disseram que O pontapé inicial Para fazer a redação Foi justamente Aproveitando Olha que interessante Aproveitando uma aula Que nós tivemos De campo na cidade Com esse dia Do Enem Esse ano Falar justamente Sobre cinema E a democratização Do cinema Em uma aula de campo Sobre a história De Santa Cruz Do Capabari Acabou dando uma luz Nas ideias De alguns alunos Para fazer A redação Do Enem Fazendo essa ligação Então A história micro A história local Ela contribui muito Para um horizonte Maior Para o macro Então Esses são pontos Que nós utilizamos Em nossas metodologias Em sala de aula Por exemplo Santa Cruz Tem um campo de aviação Não tem mais Os alunos ficam Espantados Ao saber Que já houve Já teve campo de aviação Já houve acidente aéreo Em Santa Cruz Do Capabari Coisas que eles Não sabiam E se não tivesse Esse relato histórico Ficaria Iria passar Despercebido Ele não iria passar Para a próxima geração As nossas histórias Como Cinemas populares Como Cemitério de negros Relatos Da primeira igreja Da primeira igreja católica Da primeira igreja evangélica Então são Pontos Interessantes Como A vinda de Padre Biapina Que era um missionário Que percorreu Todo o nordeste Que esteve presente Na história de Canudos Mas esteve presente Também na história De Santa Cruz do Capabaribe E como passar De uma geração Para a outra Se não utilizar isso Na escola Se não utilizar isso Em sala de aula Tanto da forma teórica Como da forma prática Como fica A história de Santa Cruz Através dos seus signos Dos seus personagens Dos seus prédios públicos Do patrimônio cultural Olha só Em minha opinião O que falta em Santa Cruz Do Capabaribe É um órgão Que venha A mediar As discussões E o debate Sobre o patrimônio histórico Da cidade Existe lei Mas não existe A prática Não foi colocada Em prática Uma lei Se não me falha A memória De 2009 2010 Do poder executivo Ainda na gestão Do prefeito Tonho do Pará Foi criado O Conselho Municipal De Patrimônio Histórico De Santa Cruz Do Capabaribe E uma lei Também Para um fundo Municipal Para esse conselho Onde esse conselho Poderia trabalhar De forma Mais dinâmica Contudo Nenhuma lei Nem a outra Foi colocada Em prática Passou-se a gestão Do prefeito Tonho do Pará Veio a gestão Do prefeito Hector Vieira Que já está No final Do seu segundo mandato Ou seja São aproximadamente Uma década Do projeto Dessas duas leis Que foram aprovadas Na casa Mas ainda não foi Colocada em prática Então Aqui na Avenida Pazuzinha Como a gente pode observar Existe Existe Locais de memória Que já foram tombados Olha que interessante Existe uma lei Que tomba As gamileiras Mas não existe Um órgão Que fiscalize E aí nós estamos Observando Várias árvores Dessas Morrendo Morrendo Uma também Inclusive Exatamente E recentemente Também tem caído Já outra Que tinha Uma Barraca Que vendia Comidas Em cima De suas raízes E o óleo Foi matando As raízes Nós temos Por exemplo A banda Novo Século Aqui nessa Avenida Pazuzinha Que é tombado Como patrimônio histórico Mas cadê O órgão Que fiscalize Isso Então tem leis Que tombam Vários locais De memória Da cidade Exemplo Da Serra do Pará Da Novo Século Das gamileiras Mas não existe O órgão Que venha Fiscalizar Isso Então O que a gente Observa É que Vários desses locais De memória Estão sendo Destruídos Exemplo Das gamileiras Mas Pouca coisa É feita Para tentar Preservar Porque não tem O órgão Colocado em prática Professor O senhor Reside na cidade Há quanto tempo? Desde os meus Oito anos Eu tenho Trinta e cinco Vamos colocar aí Oito menos Trinta e cinco Vinte e sete anos Vinte e sete anos Como é observar A cidade ao longo Desses vinte e sete anos? Muita mudança Né É Do que Quando eu vim Morar aqui Para os dias de hoje Um crescimento Urbano Isso é até Tema da minha Monografia É Da Minha monografia Da graduação Né É A questão do Crescimento Urbano E econômico Né Em detrimento Do Aliás O crescimento Econômico Em detrimento Do crescimento Urbano Né Houve um crescimento Urbano Acelerado Mas desorganizado Desorganizado E que engoliu De certa forma A história Da cidade Né É Quando eu vim Morar aqui Com oito anos De idade Isso Na década De 90 Início Da década De 90 Santa Cruz Basicamente Os bairros Formados Mesmo No máximo Eram quatro bairros Centro São Cristóvão Bairro Novo Né É Os outros bairros Eles foram crescendo E surgindo E surgindo Devido a aceleridade A aceleração Econômica Que teve A partir da década De 90 Muitos desses bairros Que você vê hoje Isso se deu Graças ao crescimento Econômico E aí Muita gente Vindo de fora Muita gente Vindo de fora mesmo Principalmente Da nossa Região Nordestina Vindo para Santa Cruz Do Capo Barim Música Como foi Como natural da terra Observar O transcorrer Do município Ao longo Da sua vivência Bom Deixa eu só Explicar a vocês Eu tenho graduação Em letras E especialização Em programação No ensino de língua portuguesa E eu Fui para a parte histórica Quando eu fui fazer Pós-graduação Em literatura Para a gente fazer literatura Tem que se aprofundar Em história E eu tomei gosto Por isso E ainda assim Minha monografia Era a importância social Da literatura de Cordel No agreste de Pernambuco Então foi onde eu fui Comecei a observar O prejuízo de Santa Cruz Então para entrar nessa história Eu já tinha entrado antes Minha família paterna É do local Que eu costumo dizer Em rádios Em entrevistas Ou em palestras Que é o maior caldeirão De cultura popular De Santa Cruz De Capo Barim Que era chamado Os Negros do Alto Surgiu no começo Do século XX Um povoado Quilombola Que era afastado do centro Cerca de dois quilômetros Essa medição era feita Da igreja matriz Para o centro Dos Negros do Alto Que era mais ou menos Onde hoje tem aquele troço Que o povo chama De rodoviária Então ali era onde estava Os Negros do Alto Que dali surgiu Dança de Toré De Quebra Lageiro De Forró Ciranda Aboio Quadrilha Junina Forró Ou seja Eles vivenciaram A cultura popular Até o futebol Piranga nasceu A partir dos Negros do Alto Quando do time original De onze Dez eram negros Só um era branco Que era o Justamente o Otávio De Mira Alves A minha vivência lá Foi fundamental Com quatorze anos Eu já marcava Quadrilha Junina Com quinze anos Eu era cantor De banda de forró E eu não tive como fugir Dessa cultura popular De Santa Cruz de Caparim Primeiro porque eu gostava E segundo porque foi Minha vivência De criança e de adolescente Ok professor Interessante Como Mesmo não sendo Digamos Da área histórica A questão da cultura Sempre foi Importante O professor também Tem uma grande Experiência em rádios Como é isso? Eu comecei em rádios Fazendo um teste E um estágio Na Difusora Em Caruaro Hoje Rádio Jornal Em janeiro de 84 E quando eu estava Num sofrimento danado Que estagiário Sofre mais Do que você possa imaginar Foi aberta A licença Para o funcionamento Da Rádio Vale do Capo Barilo E eu vim Morar para casa Para batalhar Por uma vaga em casa Na segunda metade De 85 Foram feitos os testes Como eu tinha Uma graduação melhor Do que os outros Sabia Ó Da tilografia Menino Hoje eu agradeço isso Eu perdi a visão Não perdi o teclado No computador Por conta da tilografia E eu fui para a rádio Para ser redator Para redigir Os comerciais As notícias Pegava no jornal E datilografava as folhas Para o Transportava para a notícia Radiofônica Que é diferente da de jornal E fazer reportagens De futebol E de polícia E também Começar a trabalhar Os eventos culturais Da cidade Que não eram poucos Santa Cruz Tinha Uma movimentação cultural Muito grande Eu já De mão Vou dizer a vocês Que os prefeitos Que mais deram atenção A cultura Em Santa Cruz Paraíbe Foi Raimundo Aragão E Augustinho Rufino de Medo Esses se importaram De verdade Com a cultura da cidade Como é Na sua interpretação A formação cultural Da cidade Olha Precária É precária Por conta da falta De incentivos Eu vou fazer um breve Relatar a vocês Do que eu vivi Além da rua do alto Claro A gente tinha Na rua do rio Um outro polo Voltado para Atividades culturais Onde se criou Uma escola de samba Em 1978 Nós montamos Uma escola de samba Um grupo De 20 pessoas Nerevaldo Torres O Cabeça Aí contou Com Zé Bila Outros membros Da rua do alto Como Vitaldo Cachorro Quente Roçadeira Que a gente Vou dizer pelo nome Que a gente tratava Ronaldo da Ambulância Eu A gente tinha Dada Marcelino Nando Marcelino Se eu for dizer todos Os nomes vão Muito longe E a gente foi montando Essa equipe Que ela chegou No auge Em 1981 Com 80 batuqueiros E 100 passistas Isso numa época Em que a cidade Era paupérrima Para que vocês tenham ideia Santa Cruz tinha Em 82 15 mil habitantes Já tinha a Feira da Sulanca Já A Feira da Sulanca Começou a dar seus primeiros passos No final dos anos 60 Mas ela não tinha Essa pujança Que tem hoje Santa Cruz Em 85 Com 15 mil habitantes Trabalhava 13 mil na Sulanca Já Como explicar Professor Para um jovem De 15, 20 anos Está aí no ensino médio Das escolas Que Santa Cruz Carparilho Onde o mais Que a gente tem hoje É um bloco Irônico Chamado A Volta dos Que Não Foram Que Santa Cruz Já teve Escola de Samba É difícil O Carnaval de rua Ele não era tão rico Mas ele tinha O bloco da Porca Suzana Isso na minha época Escola de Samba Caparilho Escola de Samba Os Cruzeiros E antes ele já teve Carnavais com a banda Tocando na rua Na praça No coreto O bloco Chamado A Última Hora Que era o de Zusa Balbino E o forte do Carnaval De Santa Cruz Era clube Tinha carnaval No novo clube No Ipiranga Já teve no mercado E era forte Porque as pessoas Brincavam o carnaval Quando descobriram a praia No começo dos anos 80 A primeira fuga Começou para uma praia Chamada Bahia da Traição Na Paraíba Só que é muito longe De João Pessoa Lá está distante E um grupo Descobriu Maragogi Em Alagoas A 220 quilômetros Uma aldeia De pescador Maragogi é o que é hoje Deve muito a Santa Cruz Caruaru Sobretudo E Toritama E as pessoas Começaram a preferir Na praia Eu não condeno não O povo trabalha muito Em 1983 Houve em janeiro Uma reportagem No Fantástico Genetom Moraes Neto Trouxe o Fantástico Para Santa Cruz No tempo O Fantástico da Globo Era o programa Que abalava as Américas Passou 10 minutos Só falando De Santa Cruz de Caparela 10 minutos Era Francisco José Fazendo reportagens Só que a reportagem Não foi para a ajuda Foi pejorativa Vocês imaginam Estava no final Mas ainda era a época Da ditadura militar Um machismo maior Do que o de hoje A abertura da reportagem Foi Estamos na cidade Que não tem desemprego Mas que quem comanda São as mulheres Porque era a costura Homem costurava pouco Mas aí Havia também a ironia Que nós tínhamos aqui Três grandes fábricas A maior delas Que era a Jopede Vocês devem conhecer o prédio Onde funcionou A Fadire Lá no Nova Santa Cruz Depois o Senai Ali era uma fábrica De confecções Para que vocês tenham ideia A Airvest Que era de Hernando Silvestre Na 29 de dezembro Depois se mudou Para onde hoje A Rota do Mar Complex Por aí vocês tiram o tamanho E a Eliandra Moda Que trabalhava com jeans Eram as três maiores fábricas De Santa Cruz A Jopede tinha Segundo os dados Que eu apanhei Na época 240 costureiras Você não achava um costureiro Homens cortando e infestando Homens embalando E carregando peso Depois tinha também Uma fábrica chamada Mayane Que era de calções De João Maia Que ele diz em depoimento Que tem a Está no Youtube O Sulanca tem Filme completo Outros tem em DVD Eu tenho Arnaldo de Turino Foi quem passou para a DVD João Maia dizia Que fabricava 30 mil calções 30 mil shorts Por semana Então isso dava A sustentabilidade Só que se preferia O trabalho da mulher Porque era mais barato Que é o do homem E o homem fazia o que? O homem trabalhava em Olarias Fazendo alpercatas Sandálias Sapato O homem trabalhava Na pecuária O homem trabalhava Pescando Porque o rio Ele dava sustentação Até 85 Até 86 O rio foi vivo Até 86 Mas o homem passou A ser útil Na venda Porque a feira daqui Ela começou Na quinta-feira De 3 horas da manhã Da quinta-feira Até 10 A feira funcionava De 3 horas da manhã Até 10 Esse era o período da feira A cidade Para vocês terem uma ideia Existia Os bairros Centro Bairro novo Incompleto Por que eu digo Incompleto? Porque ruas Como a Clementino Fernando de Moura De lado da ABB Não tinha sua totalidade Ali onde hoje é O parque florestal Era uma lagoa O campo do Ipiranga De lado dele Não tinha casa Tinha uma pista De vaquejada Chamada Parque de Amantina O bairro São Cristóvão Só existia Por completo Até a rua 5 Por isso ela tinha esse nome Porque o bairro São Cristóvão Começou como rua 1, 2, 3, 4, 5 Já existia denominação Para Francisco Barros Antônio Aragão Que é a rua da Assembleia E Capitão Pedrosa As outras eram numeradas E onde hoje tem a escola Primeiro Mundo Era Matagal Era campo de futebol A zona do Baixo Meritriz Que era chamada De Imburano Era fora da cidade Não existia casas Além da rua Cesário Aragão Da avenida Não existia Essa cidade já sentia Todinha Então a feira Era algo Realmente fantástico Aí houve uma imigração Absurda A quantidade de imigrantes Para aqui Foi incontrolável Porque aí surgiu O loteamento Dela Vista Que ele começou Nesse período Ele já existia Mas não vendia Então ele começou A explodir A partir de 83 Bela Vista Dona Dom Que hoje são nomes De bairros da cidade Bairros da cidade Então em 83 Para que você tenha uma ideia Foi inaugurado O loteamento Cruz Alta Como as pessoas Não tinham dinheiro Para comprar Um Santa Cruzense Que a gente chamou De Bibildo Nicolau Ele pegou O terreno da família Na Palestina E começou Um processo Que até então Era inédito Você ganhava Um terreno E o outro Que ganhava Não podia ser colado Ao seu Tinha que ficar Um no meio Para ele Ele não cobrava Pelo chão E a gente Não se deu conta Que era mais caro Do que comprar Mas as pessoas Precisando Faziam isso Porque não iam gastar nada Ele ficava Com cada beco Como a gente chamava E a cidade Foi evoluindo Nesse aspecto E esse crescimento Desordenado Costou caro A Santa Cruz Na infraestrutura Na saúde Na educação E mais ainda Na cultura Olha O que alunos Como vocês estão aqui Hoje Na idade de vocês Não tinham como estudar Porque o patrão Dimitia que ainda Fosse fazer serão E pasmem Ainda hoje existe Essa prática De setembro A dezembro O aluno é ameaçado De perder o emprego Se não quiser fazer serão Que é a alta temporada Justamente Das feiras Vocês imaginem isso Quando não existia A concorrência Toritama não fabricava roupa Era calçado Se o Caruaru Não tinha feira da Sulanca Quem tinha era Santa Cruz Então só Santa Cruz Fabricava E as pessoas Começavam a ganhar dinheiro Muito rapidamente Eu lembro que Cansei de ouvir Em sala de aula Vocês estão pensando Que estudar Dá futuro Não vão pra feira Pra ganhar dinheiro Não pra vocês Verem o que acontece Com vocês E eram professores Que diziam isso Ainda hoje A gente desculpa É isso Eram os professores Que diziam isso Quando eu fui trabalhar Na rádio Vizinho meu Dizia Mas rapaz Então ao invés De arrumar um emprego Tu vai pra uma rádio Tu vai sustentar A tua família Com o que? Como se a idealista Não ganhasse dinheiro Aí depois Eu optei por outro emprego Que chamavam De preguiçoso também Que foi de filosofia Pra dar aula Então Santa Cruz do Capo Paribe Ela sempre teve Uma arrogância absurda As pessoas Que ganharam dinheiro Nos anos 80 Elas se acham superiores A nós Simples mortais Porque eles não perderam Grande parte Um no outro Perdeu Mas grande parte Não perdeu Sua fortuna Perdeu A margem de lucro Que hoje a disputa É bem maior Então eles começaram A não dar atenção Para as coisas Começou por aí Nos anos 80 De dez grandes empresários Que a cidade tinha Seis eram analfabetos Quando a gente Dê analfabetos Não é pouco conhecimento Analfabetos mesmo Eu tinha uma colega Que ela faleceu Até bem pouco tempo Socorro Ela fez o curso de letras Comigo E ela foi quem alfabetizou Um grande empresário De Santa Cruz O camarada era rico Ela alfabetizava No escritório Da loja dele Ela dava aula Então esses camaradas Você viu como exemplo Qual a formação Que eles tinham Eram formados em que? O prefeito da época Tinha a quarta série Imagina você Como botar na cabeça De um menino Porque estudar Seria mais interessante Para a vida dele Os vereadores Tinha um vereador Que nem discurso fazia Porque ele mal sabia Assinar o nome Mas era vereador Era veterinário E hoje eles não conseguem Formular uma frase Corretamente Pois é Então a cidade Sofreu um grande impacto Na cultura Por isso As pessoas começaram A acreditar Que era muito mais fácil Se ganhar dinheiro Sem estudar E as escolas Começaram a sofrer Pesados golpes A escola Paduzinha Que era 31 de março O Senecista Que era uma escola De identidade Sem fim lucrativo Filantrópica A Senec Só tinha essas duas O Luiz Alves E o Zé Francilino Depois foram surgindo as outras Mas mesmo assim As escolas Sempre sofreram muito aqui Em 93 Eu trabalhando Na assessoria Do prefeito da época A gente ia nas casas Pedia as pessoas Que tinham graduação Para fazer o concurso E ninguém queria O concurso oferecia Cinco vagas Para professores De quinta A oitava série A gente conseguiu Oito candidatos Para que vocês tenham ideia Nenhum de matemática Nenhum de matemática Existia para todas as áreas Então a cidade Padecia-se mal As professoras De primeira A quarta série Ninguém queria fazer Curso superior Porque já tinha O magistério O normal médio E já arrumava emprego Na prefeitura Porque as primeiras Concursadas Se eu não me engano De 68 pessoas Só tinha o magistério Depois em 2000 É que houve um curso Uma extensão Aqui da Universidade De Pernambuco Eles fizeram um curso Chamado Prograp Que era Programa de Graduação Em Pedagogia Fizeram os quatro anos Em dois Para poder Essas pessoas Se adequarem Estream um curso 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 Tchau. Tchau. Tchau.